Diretamente, restantes lá fora DJ Chiles Original, barilhando tudo nessa porra piranha Quer pagar de santa, mas nada vai mudar Vai brotar no barraco, o barraco vai balançar Quer pagar de santa, só que nada vai mudar Vai brotar lá no barraco, o barraco vai balançar O barraco vai balançar O barraco vai balançar Já que tá crescida, cê pode brincar Vai brotar no QG Eu vou te empurrar, cê quer pagar de santa Mas de santa não tem nada Vai brotar lá no QG E vai tomar madeirada Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai, ai, ai Que mina perversa, vou botar na buzeta O bobo está no QG Só checa, né? Ai, ai, ai Que mina perversa, vou botar na buzeta O bobo está no QG Quer pagar de santa, mas nada vai mudar Só checa, né? Quer pagar de santa, mas nada vai mudar Desafia, hoje lá em casa, vai secar, vai sentar Barraco vai balançar, balançar, balançar E batendo a nada, botou só pra nada E batendo a nada, botou só pra nada Hoje lá em casa, vai secar, vai sentar Barraco vai balançar, balançar, balançar Diretamente, restante lá DJ Chiles original, barulhando tudo nessa porra piranha Quer pagar de santa, mas nada vai mudar Vai brotar no barraque, o barraco vai balançar Quer pagar de santa, só que nada vai mudar Vai brotar lá no barraque, o barraco vai balançar O barraco vai balançar O barraco vai balançar Já que tá crescida, cê pode brincar Vai brotar no QG Eu vou te empurrar, cê quer pagar de santa Mas de santa não tem nada Vai brotar lá no QG E vai tomar madeirada Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar na buceta Vou botar na buceta Vou botar na sua tcheca, né? Ai, ai, ai Que mina perversa Vou botar na buceta Vou botar na buceta Vou botar na sua tcheca, né? Quer pagar de santa, nada quis me desafiar Quer pagar de santa, nada quis me desafiar Hoje lá em casa vai sentar Vai sentar Barraco vai balançar Balançar, balançar E batendo a nela Vou botar na buceta E batendo a nela Vou botar na buceta Hoje lá em casa vai sentar Vai sentar Barraco vai balançar Balançar, balançar